Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Cantinho da G. Hoje eu vou fazer uma salada deliciosa de tomate e pepino. Você vai precisar de dois tomates. E agora você vai precisar de um pepino. Se ele estiver novo, com a casca mole, você pode fazer com a casca, senão você descasca. E agora eu vou picar a salsa e a cebolinha. Você vai precisar da metade de um limão, sal a gosto, uma colher de azeite, pimenta do reino e uma pitada de orégano. Isso aqui é opcional, tá? Misture muito bem. Pessoal, aproveite, já se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Para você sempre ter receitas como essa, tá? E agora é só adicionar o tempero. Essa salada é muito gostosa, saborosa. Vale a pena você fazer aí, tá? Agora eu vou provar. E agora nada melhor do que saborear. Saborear. Muito bom. Pessoal, vale a pena você fazer. Vou falar a verdade, gente. Fica muito boa mesmo. Muito gostosa, saborosa. É tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês fazem na casa de vocês. E fala aqui pra mim se vocês fizeram e se vocês gostaram, tá bom? Um abraço a todos vocês. E encontro a todos no próximo vídeo. Tchau.